Olá pessoal, mais uma vez aqui para falar sobre sono dos pequenos. Vamos conversar sobre crianças que relutam muito para ir dormir, que brigam com o sono, que não querem ir para a cama deitar. Respondendo hoje o comentário que a Fernanda Diciano deixou lá nos comentários do nosso post do Instagram, dúvidas sobre sono, que podem virar um vídeo do YouTube. Quanto mais curtidas nas perguntas, mais eu entendo que pessoas querem saber aquela resposta e mais chances da gente separar para montar um vídeo sobre isso, para conversar melhor com vocês. E a Fernanda coloca assim sobre a filha dela, minha filha dorme bem a noite toda, o problema é pegar no sono. Ela deita e fica brigando até adormecer. E tem muitas crianças que nem aceitam ir para o quarto, que relutam muito na hora de dormir, que já ficam brigando antes de ir para a cama, que não querem de jeito nenhum ter esse momento do sono, não querem se entregar para o sono. E aí emitem comportamentos de fuga e esquiva, que é nem tentar entrar em contato com o estímulo fóbico, acaba virando um estímulo fóbico deitar. As crianças acabam fazendo associações negativas com esse momento, o que pode ser extremamente prejudicial, porque a gente pode perder as janelas de sono. A gente perde aqueles momentos que o cérebro abaixa um pouquinho e que a gente precisa aproveitar os antecedentes, os sinais que a criança mostra para que ela consiga embalar melhor no sono. Se a criança está fugindo, é porque está aversivo para ela, é porque não está legal. Então o que a gente pode fazer? Tornar esse momento mais interessante, o momento de ir para a cama, o momento de deitar para dormir. Então todos os dias, antes da criança dormir, vá 20 minutos antes do que ela tem hábito de ir para a cama e faça coisas legais e exclusivas só para o momento de dormir. Sempre mantenha uma rotina, uma rotina na hora de dormir com os mesmos rituais. Então instale algumas coisas muito interessantes, por exemplo, escolha alguns livros prediletos da criança para ler só naquele momento. A gente também pode separar um bichinho de pelúcia ou uma boneca preferida para a hora de dormir. Só para o momento de dormir, para ter um objeto transicional. Ter um cobertorzinho, ter uma naninha, mas ter alguma coisa que a criança goste muito e que ela só ganhe quando vai para a cama. A gente também pode associar a nossa presença. A gente fica ali junto com a criança, claro, sem eletrônicos, respeitando aí o apagar das luzes. Elimine eletrônicos antes de dormir porque senão a criança tem que deixar de assistir alguma coisa legal para ir para a cama, que é mais monótono. Então esquece eletrônicos horas antes da criança ir deitar. Deixa a vida dela antes de dormir um pouco sem graça, porque se tiver muito legal e ela tem que sair do seu contato, fica longe de você, fica longe de eletrônicos e ir para o quarto, ela não vai querer mesmo. Então dê coisas legais e reforçadoras para ela fazer ali naquele ambiente, principalmente a sua presença. Então conte histórias, conversem sobre o que aconteceu no dia, faça massagens, todos os dias os mesmos rituais. Isso com certeza vai ajudar a criança a mudar de querer fugir para esperar ansiosamente por esse momento para ir para a cama. Um beijo, espero que esse vídeo ajude e não se esqueça de se inscrever no canal para receber outros com mais dicas. Tchau, tchau!